Olá, meu nome é Mariana, sou docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e irei apresentar os resultados do projeto intitulado O Impacto da Covid-19 na Gestação, Parto e Puerpério, coordenado por mim e realizado em parceria entre as Universidades Federal do Triângulo Mineiro e de São Carlos. Este projeto foi contemplado com o fomento do CNPq em chamada conjunta com os Ministérios da Saúde e da Ciência, Inovação e Tecnologia. Teve como objetivo analisar evidências disponíveis na literatura sobre a infecção deste público-alvo através da revisão de estudos publicados no mundo todo. Devido à amplitude da temática, as buscas foram realizadas com temas e em tempos diferentes. Contextualizando, gestantes e puérperas, pelas próprias alterações fisiológicas, apresentam riscos para adquirir infecções, principalmente respiratórias. E quando apresentam infecção, podem apresentar formas graves ou evoluir com gravidade. Por isso, são consideradas vulneráveis, grupo de risco e prioritário para assistência. No primeiro estudo, as buscas foram realizadas em julho de 2020 a respeito da transmissão vertical, ou seja, o risco da mãe transmitir a infecção para o neonato. Foram avaliados 219 neonatos. Os resultados apontaram baixo índice de neonatos infectados. No entanto, não foi possível comprovar ou descartar essa infecção, pois exige testagem da PCR em diferentes amostras. Concluímos, portanto, que a possibilidade de transmissão existe e não pode ser descartada. Neste mesmo estudo, verificamos o predomínio de partes operatórias cesárias devido à descompensação respiratória materna ou sofrimento fetal causado pela mau oxigenação. Também uma alta frequência de quadros de pneumonia entre os gestantes infectados. Observou-se também aumento de nascimentos prematuros, mas uma boa evolução nos neonatos, mesmo entre os infectados, sendo os óbitos secundários à prematuridade e não associados à infecção. Este estudo está publicado na Revista Brasileira de Enfermagem. O segundo estudo, realizado pelo grupo em agosto de 2020, buscou identificar o perfil das infectadas. Foram analisados dados de 685 gestantes. De forma geral, houve predomínio de casos em mulheres com idade superior a 30 anos, que corresponde à idade fértil, que se infectaram principalmente no terceiro trimestre gestacional, final da gestação, pois foram mais testadas neste momento, e os quadros mais graves foram associados a mulheres que possuíam comorbidades, sendo as principais a obesidade, o diabetes gestacional e o tipo 2, a hipertensão arterial e a asma. Este estudo foi publicado no International Journal of Nursing Practice. O terceiro estudo buscou avaliar o tratamento destas mulheres. Foram inclusos no estudo a análise de 594 gestantes infectadas. Observou-se que pequena parcela precisou de oxigênio e um número inferior necessitou de ventilação mecânica e foram monitorados no CTI. Os medicamentos mais utilizados nos tratamentos foram antibióticos, antivirais e corticoides. Não encontrou-se protocolos ou padronização de medicamentos no tratamento da gestante com COVID. O estudo foi aceito e será publicado na Revista Norte Mineira de Enfermagem. O último estudo, realizado em outubro de 2020, identificou-se 21 casos de COVID no puerperio. A revisão apontou a possibilidade da infecção no período puerperal, assim como a sua exacerbação ou piora neste período. Apontou-se a necessidade de avaliação rigorosa de sinais e sintomas e a importância de se manter o acompanhamento e monitoramento de mulheres diagnosticadas com COVID, sintomáticas ou não. O estudo está publicado na Revista de Enfermagem da UERJ. Destacamos que, embora com boa evolução nos quadros, o Brasil apresenta altas taxas de óbitos maternos em decorrência da COVID quando comparados a dados internacionais. Segundo dados do Observatório Brasileiro de COVID-19 na gestação e porfério, o índice de mortalidade de gestantes é superior a 10% dos casos, enquanto no mundo esse índice não ultrapassa 2% dos casos. Assim, desde novembro de 2020, buscamos através de projetos de extensão traduzir os resultados de pesquisas de forma simples e ilustrada através das redes sociais arroba nascer.ecovid. O projeto conta com pesquisadoras, acadêmicos e pós-graduandos das duas universidades. Agora, neste momento, estamos realizando um inquérito online para conhecermos os dados da infecção nesta população específica. Convidamos todas as gestantes e puérperas para que respondam a este questionário, cujo link está na bio das nossas redes sociais. E deixamos o convite para que sigam, acompanhem e compartilhem em nossas redes sociais, que estão sempre atualizadas com evidências científicas de qualidade. Legenda Adriana Zanotto